Olá, está no ar Sala de Corte, o novo programa da TV Brasil Pantanal que vai falar de audiovisual e novas mídias. Televisão, cinema, vídeo, internet, assuntos para quem gosta de fazer e assistir. O nosso convidado de hoje, Orivaldo Mendes Júnior, um publicitário super premiado e atual presidente da CV, Associação de Cinema e Vídeo de Mato Grosso do Sul. E para ajudar a fazer o Sala de Corte, está aqui com a gente Adão Matias, o nosso diretor de TV, Guilherme Fico, técnico de áudio, Alexandre Kempfer, que é o nosso editor. Está aqui também os dois cinegrafistas, Márcio Abreu e Mauro Restel. O audiovisual aqui de Mato Grosso do Sul está bem? Muito bem, obrigado. Nós tivemos um crescimento de números de filmes nos últimos anos, nós temos uma expectativa para esse ano de 25 novos filmes que estão sendo produzidos, realizados, finalizados. Vamos fazer a segunda edição do Fast Cine América do Sul, que o ano passado foi um sucesso e esse ano vai ser de novo um sucesso. E também estamos agora trabalhando no núcleo de produção digital, que é uma conquista do Museu de Imagens do Som. Eu acho que a gente poderia assistir o VT que você tem aí do Fast Cine América do Sul. Então, solta aí para a gente, Alexandre. Tchau, tchau. 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 dá bastante coisa, achei muito legal. E quero fazer também acontecer onde eu estar lá também, podendo estar expondo um trabalho ou algo assim. A CIDADE NO BRASIL A primeira vez eles foram vistos dentro de uma sala com condições ideais de visibilidade. Esse ano vai ser quando, a segunda edição? Na mesma época, vai ser em novembro. Acho que nós estamos ainda decidindo a data, mas deve ser entre 20 e 21, o começo, e sempre dura uma semana. Medijuno, eu queria te convidar agora para assistir o trabalho do Tiago Akira. É um publicitário novinho e ele está se enveredando para os vídeos de viagem, para os documentários. Um menino super talentoso. Roda aí, Alexandre, vamos ver o trabalho do Tiago Akira. Bom, eu sou publicitário, formado em 2003. Me especializei em marketing, trabalhei em áreas de criação até consultoria. Então, eu tenho uma área principal, a anterior foi marketing digital. E foi mais ou menos nesse momento que comecei a me interessar por produção de vídeo. Eu comecei com a GoPro, uma câmera compacta, à prova d'água, que foi uma grande febre na época que eu comecei a gostar de vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz, que eu nem sabia o que ia sair, a gente via os vídeos produzidos com essa câmera e falava que devia ser uma caixa mágica, então eu experimentei e levei para o Rio de Janeiro. Ela chegou uns dois dias antes da minha viagem e eu fui sem saber mexer com ela. Daí eu cheguei no primeiro dia de praia, fiz uma captação com a minha família, uma férias em família normal. E captei de manhã, editei à tarde, coloquei no YouTube à noite e foi muito legal. O pessoal elogiou, gostou. E captei de manhã, editei à tarde. E uma aluna que tem uma empresa de turismo, ela interessou na hora que eu mostrei o vídeo e convidou. Você não quer fazer um vídeo aqui para a gente na Lagoa Misteriosa, uma atração nova e maravilhoso mesmo o local? A gente topou e fomos produzir. Ali, acabou exigindo... A gente fez uma introdução com uma Canon DSLR normal até a chegada da lagoa, mas daí já lá dentro a gente teve que utilizar equipamento à prova d'água, então a gente utilizou três câmeras GoPro, GoPro Hero 3, que são próprias para isso. E a gente ficou meio assim, a gente nunca fez um trabalho com mergulho de cilindro, então a gente ficou meio preocupado com a qualidade das imagens, a gente nunca tinha feito se ia ficar legal ou não, mas aí o resultado, a gente conseguiu atingir algo bem legal, conseguiu levar as pessoas para dentro da Lagoa, sem estarem lá e esse tipo de equipamento ajuda bastante a gente nesse tipo de mensagem que quer passar. E no final do programa, a gente vai assistir esse vídeo da Lagoa Misteriosa. O que você achou? Olha, eu acho muito interessante, estão acabando as barreiras, hoje em dia você consegue fazer um trabalho de audiovisual com um telefone smartphone, você consegue realizar. Então as barreiras são de criatividade, porque você tem condições, essa câmera GoPro é uma câmera pequena, é barata em relação aos outros equipamentos, é acessível e é o resultado visual. Então fica na imaginação o limite. Você vê os enquadramentos, é isso, né? É, o experimentalismo. Exatamente, ele consegue levar a gente para dentro lá da viagem, das imagens. Então você viaja junto com ele. Bom, e se você acha que você fica muito tempo conectado, é que você não conhece a Val Reis. Ela fica online 24 horas por dia, faz isso profissionalmente. Ela vai ser a nossa parceira aqui do programa e sempre vai mostrar o que está bombando na internet. Hoje ela separou para a gente alguns grupos que estão fazendo o maior sucesso na rede. Acompanha. No quadro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos no Facebook, os grupos aqui de Campo Grande que estão bombando na internet. Eu vou te dar a dica de sete grupos, né? Dos quais você pode querer participar. Existem três grupos que eles são mais ou menos... Eles seguem mais ou menos a mesma linha. É o Venda Tudo Aqui, Troque Tudo Aqui e Doe Tudo Aqui. São grupos de pessoas diferentes, mas eles seguem o mesmo parâmetro de... O primeiro é relacionado a vendas, então hoje ele tem 48 mil membros. É um grande comércio a céu aberto, entre aspas, né? Porque você pode vender o que você quiser lá dentro, você só solicita a sua participação e tudo o que você procura também você acaba encontrando dentro do grupo. Então é um comércio muito grande em torno de 48 mil membros. O Doe Tudo Aqui é bastante interessante, é um grupo até solidário onde as pessoas que precisam de doação ou as pessoas que têm coisas para doar, seja colchão, móveis que não utiliza mais, acabam disponibilizando no grupo e gera essa troca, essa doação. E o Troque, que é focado em trocas, né? Que também é a mesma coisa. Você entra lá, você disponibiliza os seus produtos que você quer trocar, alguém que se interessa, entra em contato. Então são grupos bastante dinâmicos que estão bombando realmente na internet. No segmento feminino, existem dois grupos. Um é o Comércio Delas, que tem mais de 20 mil membros. Esse grupo, ele divulga tudo relacionado à mulher, ao público feminino. Então, maquiagem, bolsa, sapato, roupa, tudo você encontra no comércio delas. E tem o Brechó das Amigas. Esse grupo, o Brechó das Amigas, é a piração da mulherada, porque lá você encontra roupa de 5 reais, 10 reais, que as pessoas disponibilizam roupas usadas. E já tem mais de 8 mil membros fazendo negócio na rede. O Anúncio de Vagas, é um grupo relacionado a empregos. Esse grupo, ele tem hoje mais de 20 mil membros também. Então, todas as pessoas que procuram emprego, buscam vagas, acabam encontrando emprego nesse grupo. Então, muita gente que está desempregada e tal, procura o grupo. Muita gente que tem vaga para anunciar. É um grupo bastante dinâmico também, que está aí bombando. E o grupo que é o mais xodó dos jornalistas, que é o grupo Aonde Não Ir em Campo Grande. Esse grupo, ele tem em torno de 38 mil membros. E as pessoas, ele é estilo o reclame aqui. As pessoas vão lá, se elas foram maltratadas no comércio, se elas tiveram algum problema no atendimento, produto estragado, elas entram nesse Aonde Não Ir em Campo Grande e elas comentam. E é um grupo muito dinâmico. Se você entrar lá, as postagens são todas comentadas. Então, muita gente dá ideia, fala que também aconteceu com ela. E já surgiu várias pautas, inclusive na imprensa, de assuntos que foram divulgados nesse grupo, que foram feitos nesse grupo. Então, é um grupo que os jornalistas adoram. Então, são essas as dicas de grupo, os grupos que estão bombando aqui em Campo Grande. Se você se interessou por algum, solicita a participação. Com certeza, você vai fazer um monte de amigo, algumas inimizades, porque geralmente rola algumas discussões meio acaloradas em alguns grupos. você vai fazer negócios e vai se divertir bastante. E a gente vai para um breve intervalo. Sala de corte volta já, já. Nós vamos ficar sabendo mais sobre o trabalho do Meio de Júnior. Vamos ver um vídeo da Conceição dos Bugres e vamos ver um registro do Movimento Rua. A gente já volta. E a gente vai ver um vídeo da Conceição dos Bugres. E a gente vai ver um vídeo da Conceição dos Bugres. E a gente vai ver um vídeo da Conceição dos Bugres. E a gente vai ver um vídeo da Conceição dos Bugres.